Bota com Left 4 Dead 4, 4, nossa Left 4 Dead 4, velho, não Left 4 Dead 2, eu corta no meio, misturei o 4 com o 2. No último gameplay, nós paramos exatamente aqui, e agora vou dançar Macarena, que faz parte do jogo, né, ele dançando, baila Macarena. Pronto. Eu acho que eu vou gastar um também aqui, aproveitar, velho. Não, não vou aproveitar, não. Não, é bom gastar, olha, eu gastei o negocinho, tô com 90 só, velho. Carma que eu pego, hein, eu talvez fique a 12, não, você me traga. Eu curto a 12, cara. Eu não quero nada, cara. Eu sou fã das 12. É, 12 é da hora mesmo, cara. Eu gosto de jogar um sniper, né, mas meu mouse não tá muito bom. Tá pra passar. Um taco de base, mano. Estamos de volta com Left 4 Dead 2, e no último gameplay nós paramos exatamente aqui. Vambora, galera. Bora. Vamos nessa, vamos nessa, então. Vamos tentar mais uma vez aqui. Vamos tentar passar essa fase que tá fora. Opa, olha um monte de zumbi aí. O que é esse negócio aqui, ó? Não sei também. É aquela... O que é isso aqui? Aquela munição lá. Munição, ah, é, é. Ah, explosiva, né? Tem um, alguém jogou uma... Tem uma... Ah, eu peguei lá, mas não sei mexer aqui. Tem um first case ali. Nem sei mexer naquilo, aí eu deixei no chão. Ah, e nem eu sei, cara. Não, é só você pegar que ela vai adicionar fogo, não, na arma. Entendi. Vou colocar aqui, ó. Nossa, então eu tenho uma oscada, viu? Pegar a bala aqui no chão. Opa. Só pra apertar o E, e ele adiciona. Opa, olha a zumbizada aí nas costas. Nossa, olha a horta que vem vindo aqui, velho. Tô muito parado. Não posso ficar parado, filho. Fica parado todo o pé. Isso. Tem que tá em movimento, velho. Tem que tá em movimento, já viu, né? Aham. É. É isso aí, pessoal. Tamo jogando entre os inscritos. Void e o Chameleon. Pra quem sabe, o Void tem um canal pra ninguém play, né, Void? Isso. Pequenininho ainda. É, você não é muito de jogar jogo de porrada assim, mas... Eu consegui te convencer. Valeu. Oh, cara, pariu-se de medo. Vamos abrir a chameleon. Tinha três zumbis no banheiro, cara. Caramba, de novo. Tinha três zumbis no banheiro, né? Você vai lá. Imagina o que eles estavam fazendo ali, né? Não, tá tudo... Tô aranhado aqui, não. É, tá bom. Opa, eita, eita, eita. Pega o porra, tira aí, seu Void. Valeu, valeu. Olha essa 12 aqui, aquela é boa, hein? Ah, essa 12 aqui. Essa 12, essa é da hora. O que aconteceu? O Camilo tá ruimzão, hein? Não, tô... Apareceu que precisa dar vidinha pra ele? Olha um aqui, ó. Não, ainda tô com um pouquinho. Opa, o que é isso aqui? É um Red Bull? É, vômito. É, um vômito. Porque os bichos, eles... São atacados pelos outros pontos. Nossa. Acho que não é bom tomar esse Red Bull aí, não, hein? É, não vai fazer muito bem, não. É, não é... Acho que ele não vai dar nada, vai dar outra coisa. Ai, cara, vambora. Vamos seguir aqui a nossa vida. Opa, opa. De matador, de zumbi. Opa, tem uma arma aqui. O que é a arma que eu seguiria? Opa. Opa, as costas, hein? Morre tudo aí, filha lá, mano. Tem um Macape. Tem um Macape. Opa, cheio de monstros aqui. Toma. Opa, um grandão ali. Cuidado aqui. Smoker. É, cuidado que vocês... Ah, um, até lá atrás do save, ó. Nossa, cadê? Oh, que leitura. Esses bichos vêm do nada, velho. Você olha assim, pra todo lado, não tem ninguém. De repente, começa a levar hit. Você tem que ficar esperto. Esse jogo, eu já tô começando a pegar as manhas. Você tem que ficar esperto, por quê? Você acha que só vem de um lado, de repente vem de todo lado, cara. Isso. Vamos... Balhar, cara. Olha o grandão ali. Olha o grandão, é. Nossa. Zoou. Olha onde ele me tacou, velho. Matei. Vem, eu tenho você. Não, não, não. Não, 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 não. Valeu. Nossa, nossa, nossa. Nossa, sai daqui, tá? Nossa, sai, pula. Vai qualquer coisa, bravo num... Nossa, velho. Deixa eu subir aqui nessa pironga aqui, velho. Aqui é outra vez que subiu o coca-minha pra mexer na alavanca. Nossa, continua ouvindo. Caralho. Tô subindo aí também. Oh, cuidado. Ah, mas você vai subir aqui? Eu tô meçando bala nele. Ah, ele tá sendo puxado ali. Ah, ele tá sendo puxado ali. Ixi, eu acho que eu queimei. Eu venho pra cá, rapaz. Sai daí, rapaz. Ah, agora eu não tô meio de ferro. Deixa nossos inimigos subir aí. Deixa... Acho que eu tô... Deixa eu ver. Ixi. Eu vou lançar uma cadena aqui. Oh, 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 Lord. Segura aqui que eu vou dançar uma cadena. Beleza. Tô atirando ali. Tô dançando uma cadena aí. A Zoe também tá apanhando. Ixi. Ele tá apanhando ali. Vou tentar resgatar ele ali, hein. Ixi. O que não tá no chão ali? Vai, 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 vai. A Zoe, a Zoe, a Zoe é lá, né? Eu só tirei ela ali. Oh, o grandão ali. Cuidado, cuidado. Cuidado com ela não, velho. Pior que eu não tô bem ali. Não é nada. Nossa. Oh, o Spitter ali, ó. Ah, tacou aço. Ah, velho. A Zoe também tá no chão ali, ó. Ah. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Tá bom, não. Ele tá no chão ali. Tudo mundo me chava. Ah, não. A gente tá no chão ali. Não, não. Não, não. Nossa. 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 Salva ali o Saletion. Puxou. 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 Que legal. Que bonito. Estou encoscado. Então isso foi uma lambança. Está fora essa fada. Está fora essa fada. Está fora essa fada. Está fora essa fada. Está difícil. Caraca velho. Vamos recuperar aqui. Agora a gente passa. Tomara né. Galera eu vou terminando o gameplay por aqui. E eu vou voltar. Vou continuar nesse mesmo ponto. Se você está curtindo esse vídeo já sabe. Deixa seu like. E até a próxima.